Resumo de No Rancho Fundo. Veja os capítulos de 3 a 8 de junho. Na segunda-feira, dia 3. Zé Falionel expulsa Blandina de sua casa. Caridade estranha às roupas de Margaridinha e bem-vinda. Blandina exige que Zé Beltino a defenda diante de Zé Falionel. Esperança e fé tentam convencer seu tico Leonel a lhe ceder uma parte de suas terras em troca de seu suposto amuleto milagroso. Marcelo Gouveia aconselha seu tico Leonel a consultar um advogado. Zé Falionel se emociona ao saber do pedido de casamento que Arthur fez para Quinota. Esperança e Marcelo selam um acordo para enganar seu tico Leonel. Zé Beltino confronta Zé Falionel. Na terça-feira, dia 4. Zé Beltino afirma a Zé Falionel que se casará com Blandina. Zé Falionel diz que Zé Beltino não sabe quem é Blandina e que Nota intercede em favor do irmão. Ariosto se aproxima de Zé Falionel e descobre que seu tico Leonel saiu de casa. Com a ajuda de Marcelo, Deodora consegue enganar seu tico Leonel. Arthur convida Guilherme Tell para ser seu padrinho de casamento, e o poeta questiona o amigo sobre Marcelo. Seu tico Leonel pede perdão a Zé Falionel, mas a mulher vê a marca de batom de Deodora em seu lenço. Na quarta-feira, dia 5. Zé Falionel expulsa seu tico Leonel de seu quarto, e sofre com a traição do marido. Seu tico Leonel chora nos braços de Quinota. Deodora prevê sua vitória sobre Zé Falionel. Blandina conta a Marcelo que está noiva. Vespertino ameaça Marcelo. Quinota confronta Deodora. Tia Salete incentiva Zé Falionel a resgatar seu tico Leonel das mãos de Deodora. Vespertino se assusta com a fala de Deodora sobre Zé Falionel e Quinota. Margaridinha e Bem-vinda enfrentam Corina Castelo com a ajuda de Lola e Blanchete. Tia Salete estranha ao ver as sobrinhas na companhia das moças do cabaré. Na quinta-feira, dia 6. Lola e Blanchete despistam Tia Salete, que pensa tê-las reconhecido de algum lugar. Tia Salete confronta Corina Castelo. Zé Falionel ameaça Deodora com sua arma, e Vespertino chora nos braços de seu tico Leonel. Artur aconselha Deodora a não prestar queixa na polícia contra Zé Falionel. Blandina pede ajuda a Quinota para se casar com Zé Beltino com a bênção de Zé Falionel. Dona Castorina e Dracena encontram Blandina. Na sexta-feira, dia 7. Blandina apresenta Castorina a Quinota como sua empregada. Marcelo afirma a Quinota que a ama. Dracena e Blandina se agridem e Castorina repreende as duas. Arioso conversa com Padre Zezo sobre sua desconfiança em relação à Dona Manuela. Zé Beltino mostra a Quinota uma poesia que fez para Blandina. Deodora orienta Vespertino a encontrar alguém que a ajude a se livrar de Zé Falionel. Dona Manuela aconselha Zé Falionel a fazer algo por si mesma. Deodora pede que Lola se aproxime de Margaridinha e bem-vinda. Marcelo procura Arthur. Já no sábado, dia 8 de junho, Marcelo acusa Arthur de traição e os dois brigam. Vespertino teme o plano de Deodora contra Zé Falionel. Floro Borromeu pede a mão de Tia Salete em casamento para Zé Falionel. Os filhos de Zé Falionel e seu tico Leonel sofrem com a separação dos dois. Deodora e Vespertino combinam com Jordão Nicássio o atentado contra Zé Falionel. Zé Beltino se irrita com a aprovação de Zé Falionel ao casamento de Tia Salete, uma vez que rejeitou sua união com Blandina. Dracena decide deixar Blandina, mas se interessa por Zé Beltino. Jordão observa Zé Falionel. É isso! Aqui a gente adianta tudo para você ficar por dentro de tudo o que acontece na sua novela preferida. Se inscreva no canal e deixe seu like para você saber muito mais!